O Brasil tem uma coisa muito boa no sistema bancário, que é, raramente, algum banco quebra. Aquela crise famosa de 2007 e 2008, só nos Estados Unidos quebraram 100 bancos naquela época. No Brasil não quebrou nenhum. No Brasil é raríssimo que um banco quebre. Por quê? Porque a fiscalização exercida pelo Banco Central sobre os bancos é muito rigorosa, muito grande. Nenhum banco escapa da fiscalização. E o Banco Central acompanha tudo. Praticamente todos os empréstimos que são concedidos pelos bancos são acompanhados pelo Banco Central, que sabe qual é o risco dos mesmos e toma as providências para que justamente os bancos não incorram em riscos altos. Então, dificilmente um banco vai quebrar no Brasil. Mesmo outros impactos dificilmente acontecerão. Porque, justamente, só mesmo se houvesse um cataclisma mundial, poderia afetar as nossas taxas de juros. Mas isso não vai acontecer. Esse episódio é um episódio localizado nos Estados Unidos. É claro, é um banco importante, mas não é um grande banco. Muita gente vai ser prejudicada? Sim, mas diante do tamanho dos Estados Unidos, não é uma coisa tão importante assim. Então, o reflexo disso em outros países é mínimo, principalmente no Brasil. Então, eu não acredito que haverá efeito, inclusive porque o Brasil, você vê, lamentavelmente, o Brasil participa pouco do comércio internacional, da globalização. Se a gente fosse um país que tivesse uma participação maior no comércio internacional, poderíamos até esperar algum efeito. Mas a nossa participação é muito pequena, infelizmente, e não haverá repercussão. A taxa de juros no Brasil não deve ser impactada nem um pouco por causa disso. A taxa de juros no Brasil é impactada principalmente quando o Banco Central tem medo de que vá haver uma inflação. Então, o Banco Central aumenta a taxa para conter o risco de uma possível inflação. Isso não vai acontecer com certeza desta vez. Outra razão para o Banco Central eventualmente aumentar as taxas de juros é quando há uma perspectiva de um risco pela frente, de um risco fiscal. Mas não é o caso, e muito menos por conta dessa quebra do Banco Americano. Então, eu acho que nós vamos passar incólume por essa crise norte-americana, mas bem localizada nos Estados Unidos. Agora, professor Paulo, tem uma teoria aí dizendo que a nossa taxa de juros precisa ser alta para combater a inflação. Isso é coisa do passado? Isso faz sentido? Faz sentido a gente ter uma taxa de juros tão alta? É claro que não, Miriam. A revista Economist, que é talvez a revista mais importante do mundo na área de economia, ela tem 200 anos, essa revista, uma revista britânica, fez uma reportagem muito interessante na semana passada sobre os países que praticam altas taxas de juros. Veja, existem poucos países que praticam altas taxas de juros, mas os outros países têm inflações muito altas, taxas de inflação muito altas. Então, não existe um país do mundo, segundo a revista Economist, onde haja uma diferença tão grande entre a taxa de juros praticada e a inflação. A do Brasil é a maior diferença. Nós temos uma inflação de 5,5% para uma taxa de quase 14%, o que dá uma taxa real de quase 8% ao ano. é, segundo a Economist, a maior taxa real do mundo inteiro. Para que isso? Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Outros países que têm inflação muito alta praticam uma taxa de juros, às vezes um pouquinho mais alta. Por exemplo, a inflação é de 7%, então a taxa de juros é de 7,5%. Agora, essa taxa de juros no Brasil, ela só traz problemas, ela não tem nenhum efeito sobre a inflação, nem precisaria ter, porque a inflação no Brasil está sob controle. Agora, ela acaba promovendo uma diminuição do crescimento da economia, que é o que a gente está vendo. Por quê? Porque fica muito mais difícil para as pessoas tomarem financiamento, se a pessoa tiver que fazer uma compra e para isso tomar um empréstimo bancário, ela não vai fazer, porque vai sair muito caro para ela. E o que é pior? Um empresário brasileiro que gostaria de investir no seu próprio negócio, comprar uma máquina, fazer alguma coisa que aumente a produtividade da sua empresa, não vai fazê-lo. Por quê? Porque é melhor para ele pegar aquele dinheiro que ele tem e comprar título tesouro. Ele vai ter uma rentabilidade muito maior com essas taxas que estão aí, esses 8% de ganho real. Onde ele vai conseguir isso investindo na sua empresa? Então, veja, é um desestímulo enorme para que se façam investimentos na própria empresa, é um desestímulo enorme para que se gerem empregos. Então, essa taxa de juros, ela é muito, muito ruim e ela beneficia quem? Beneficia os rentistas, que é uma porcentagem muito pequena da população. Você hoje não tem 5% da população brasileira que vive do rentismo. Agora, é claro que para eles é muito benéfico, mas o país é péssimo, porque tem um outro dado importante, Miriam. Veja só, no ano passado, 2022, a taxa nem esteve tão alta o ano inteiro, mas no Brasil, o país está pagando 700 bilhões de reais de juros. é o maior gasto que o governo federal vai ter, pagamento de juros, 700 bilhões. Nem você pegando a Previdência, que é um outro gasto grande, a Folha de Pagamentos, que é um gasto grande, Bolsa Família, nada disso equivale, nem chega perto, desses 700 bilhões que a gente paga de juros. Isso sim provoca um problema, porque tem que ser pago. E aí, como fica? O governo não tem dinheiro para pagar isso. E aí, o que faz? Toma mais dinheiro emprestado, que é o que está acontecendo agora em 2023. Em 2023, a previsão é que esse gasto de juros vai chegar a 800 bilhões de reais. Então, veja, esse número que é escandaloso, isso sim é que coloca o país em risco. É esse risco que o Banco Central deveria se considerar. Esse é o risco fiscal, promovido pelo próprio juro, por essa taxa de juros exagerada, que é ele, Banco Central, que fixa. Então, não tem sentido você ter uma taxa dessas que gera um problema tão sério para o Brasil. Falando da revista Economist, diga, Miriam. Não, não, pode continuar, continua. Não, o que eu ia mencionar é que nessa própria revista Economist, desta semana, você vê na penúltima página os 45 países do mundo, os 45 mais importantes países do mundo, como é que está a situação fiscal deles. O pior é o Brasil. Por quê? Porque tem que pagar toda essa quantidade de juros. Esse déficit que a gente chama de nominal, que é o déficit que interessa, o déficit nominal, onde entra a conta de juros. Nós, no Brasil, aprendemos, nesses últimos anos, a tratar de um outro déficit que não interessa, que é o primário, déficit primário ou superáculo primário, que não entra a conta de juros. Esse aí, tudo bem, esse é muito pequeno. Vai haver um déficit também, mas que vai ser muito pequeno esse ano, da ordem de 2% do PIB. Agora, o déficit nominal, que é o que interessa, porque a revista Econômica, por exemplo, já trata dele. Esse déficit nominal, no ano de 2023, no Brasil, vai ser o mais alto do mundo. Para quê? Para que isso? Para que temos que pagar uma taxa de juros? Para ter o mais alto déficit do mundo, o déficit nominal mais alto, da ordem de 7% do PIB brasileiro? Então, veja, está errado. Está errado. A taxa de juros é um absurdo. Agora, professor Paulo, entre os economistas, também tem uma divergência em relação a essa questão da taxa de juros. Quem são os economistas que defendem altas taxas de juros? Porque eles dizem que elas são necessárias, porque a gente tem um endividamento elevado. Eu estou aqui meio repetindo o que eu li, mas eu nem sei o que isso significa. Quem são esses economistas, Paulo? Repara, é interessante porque até são chamados, né, os economistas da Faria Lima. Por que Faria Lima? Porque Faria Lima é onde estão as sedes dos principais bancos que operam no Brasil e das instituições financeiras. Então, esses economistas que estão ligados às instituições financeiras são os bancos, são os economistas que defendem alta taxa de juros, porque os seus clientes, eles vivem das altas taxas de juros, eles vivem do rentismo. O rentismo não gera emprego, não gera nada de emprego. O rentismo gera uma rentabilidade muito boa para quem tem como aplicar o seu dinheiro com essas taxas. Mas é uma coisa muito ruim para o país. Para o país seria muito melhor que houvesse aplicações que gerassem emprego e não renda para quem tem o capital, para quem pode aplicar esse dinheiro. Então, são esses economistas que, em geral, defendem as altas taxas de juros porque eles estão acoplados ao rentismo, eles dependem do ganho do rentismo. Veja, é uma coisa inédita no mundo. O Brasil é o único país que pratica essas taxas, é o único país que tem essa alta rentabilidade com inflação baixa, por sinal. Porque a inflação no Brasil, hoje, é uma das mais baixas, inclusive, da América do Sul. O que é um mérito do Brasil? Nós temos uma coisa boa no nosso país, uma taxa de inflação baixa. Não precisaríamos ter uma taxa de juros tão alta. Mas temos, infelizmente temos, e a Economist mostra isso muito bem, que é um absurdo. Para quê? Um país que tem uma inflação baixa tem que ter uma das taxas de juros mais altas do mundo, que gera uma taxa real de juros que é a mais alta do mundo. Sendo que a segunda colocada, depois do Brasil, é da Hungria, que é metade da brasileira. Está tudo errado, né, Emiliano? Está tudo errado. E isso é devido a essa predominância incrível que o mercado financeiro tem sobre a economia brasileira. Quer dizer, a economia brasileira vive sobre uma influência nefasta do mercado financeiro. Isso deveria acabar. E, para isso, nós temos que, realmente, ser muito rigorosos e ser contrários a que o país pratica uma taxa de juros tão alta. Legenda Adriana Zanotto